E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar agora do capítulo que o Flávio Augusto da Silva denomina como Para os campeões. Quem é o campeão? Campeão é aquela pessoa que vai até o fim numa luta. Às vezes você não precisa nem sair com um cinturão, com a taça, mas você tem que sair como um vencedor. Um exemplo, no primeiro filme do Rocky Balboa. Se você não viu, você está perdendo tempo e eu vou até dar um spoiler do filme. No primeiro filme, o Rocky tem a oportunidade de enfrentar o Apollo Creed, que é o vencedor de boxe mundial. O Rocky aguenta até o último round com o Apollo, só que o Apollo acaba vencendo por questão de pontuação. Eles terminaram empatados, mas os júris deram a vitória ao Apollo. Foi merecido, é claro. Mas por que o primeiro filme do Rocky cativou diversas pessoas? Porque o Rocky, no começo do filme, ele era um zen ninguém, ele era um cara de mais de 30 anos que não fazia aquilo que queria, ele seguia o fluxo, só que ele teve uma oportunidade na vida dele, ele abraçou e foi até o fim e mostrou porque ele estava lá. Ele segurou o campeão mundial até o último round, numa luta profissional. Isso é uma baita de uma façanha. E é isso que o campeão é, diferente do perdedor, do fracassado. O perdedor, ele vai seguir o fluxo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, do jeito que tá, tá bom. Eu nasci assim, eu cresci assim. Esse blá 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 que a gente já tá de saco cheio de ouvir. A gente tá aqui no mundo pra fazer uma mudança. Se você não conseguir fazer uma mudança no mundo, faça uma mudança na sua vida. Vá atrás daquilo que você realmente quer, tá bom? Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Te vejo na próxima. Tem muito mais conteúdo, então fica ligado. Um abraço e até mais.